O mundo inteiro é na verdadeira, teremos campeões e não diz que o que é o que é. Nós somos loucos, somos cruzeiros, nós somos loucos, somos cruzeiros. Dizem que somos loucos na cabeça, amamos o cruzeiro que é essa, o mundo inteiro é na verdadeira, teremos campeões e não diz que o que é o que é. Nós somos loucos, somos cruzeiros, nós somos loucos, somos cruzeiros.